Tá vendo? MC Locha Paquete DJ Bala Música nova, exclusividade Conheça as comunidades, boy Pode soltar, moleque Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para pirar novamente Letra mostra a qualidade Que fere seu subconsciente Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Quanto mais você me critica Mas eu vou me levantar Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para pirar novamente Letra mostra a qualidade DJ Bala MC Locha Paquete Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Quanto mais você me critica Mas eu vou me levantar Eu te apresento a minha rapaziada Só verdadeiro e não deixa falado Na vitória ou na derrota E mesmo assim o nosso som tá contagiado O decalcado que é pé mais a pé Quebrada para pirar novamente A inveja do fracassado É a vitória de nós que são guerreiros Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para pirar novamente Letra mostra a nossa qualidade Quebrada para pirar novamente Quebrada para pirar novamente Quebrada para pirar novamente Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Quanto mais você me critica Mas eu vou me levantar Eu te apresento minha rapaziada Só quem é que não deixa falhar Se tá tudo estourado Claro que é o DJ para o moleque Tocando a pavola no som Enquanto ele toca eu bando acima E o moleque vai segurando E na progê é a nossa voz que te domina Quando é tão aluno na sintonia Porque a voz é mostra o vento do som É o MC Ronchapaquete Quebrada para pirar novamente 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 É o MC Ronchapaquete Menor já tá treinado E vai entrar na sua mente Eu sou o moleque Zic E tá aqui no Zonchapaquete Eu sou o menor treinado Moleque em disposição Na rima pesadona Segura que é o Lucilão Eu sou o moleque Zic Eu sou o treinado E só quem é Eu sou o moleque louco Guerreiro Ouvir da fé é rima poderosa Vai ver no chicote estrala No vídeo com o DJ fala Se eu tô voltando com as comunidades Levanta para virar novamente Vê pra mostrar a qualidade da pô Pega o seu subconsciente Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu fã que nunca vai parar Mas turma, mas vocês me criticam Mas eu vou me levantar É nós, Vinicilão, é de novo Construindo as palavras e as canções Ah, porra, organizou